Estamos centralizando o patrulhamento. No local aqui ocorre muitos roubos a transeuntes, ou seja, os pedestres passando o navio aqui. Geralmente, o modo operante daí são dois indivíduos que, com emprego de arma, acabam levando e subtraindo celulares e pertences pessoais. Dá uma afastada, por favor. Eu tô abordando, não sei se assim. Acabaram de me roubar ali. Os policiais seguem a indicação e abordam alguns suspeitos. Deu um paninho aí, gente. É quietinho aí, na sua. Não mexe, não mexe. Não mexe, não. Não mexe. Você tá escutando? Aqui. Esse daqui. Esse daqui. Acabou de achar assim. É? Sempre essa história, né? É sério, senhor? Sempre essa historinha. Já foi preso no quê? Tráfico, senhor? Tráfico, senhor. Aqui. Isso. Olha quem vem. Troca. É sério, senhor. Você já foi preso no quê? Não, eu já fui preso, não, senhor. Ah, né? Eu não ajudei. Nunca foi preso? Eu nunca fui preso, não, senhor. Hum? Não, eu não fui preso. Eu tava trabalhando, senhor. Nunca fui preso, não. Quem é o menino aí? É o meu cunhado, senhor. É o meu cunhado, senhor. O meu marido é a minha esposa. Mas tava com nós e a minha avó. Ela tava passando e baixou. Baixou e baixou a minha sacola. Ah, para, para, para. A desculpa esfarrapada não convence. Só responde o que for perguntado pra você, tá? Sim, sim. Composta aqui. Fata as pernas. Você nunca foi preso? Não, senhor. Seu documento tá aí? Estão lá em casa. Você sabe de cor, seus dados? Se deu o nome e o nome da minha mãe, ele não faz, né? Ah, aí você pode. Uhum. Esses dias eu tô até aqui. Abaixa a mão, hein? Por isso que eu tô aqui em casa, eu tô aqui em casa. Eu tô aqui em casa. Eu tô aqui em casa. Só responde o que eu te pergunto, tá? Beleza? Eu tô aqui em casa. Eu tô aqui em casa. Eu tô aqui em casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje, durante o patrulhamento pelo Jardim José Bonifácio, em local de alto índice criminal, roubo a transeunte, com as características do indicador, abordamos dois indivíduos. Um dele estava aportando um simulacro. A ocorrência foi trazida por 63DP, onde o delegado de plantão está tomando os procedimentos para o registro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.